Olá pessoal, mais um vídeo para playlist com notícias da TV. A chapa vai esquentar na reta final da novela A Força do Querer. É que a autora Glória Pérez deve virar a vida dos personagens de cabeça para baixo e dará umas chicotadas principalmente em Bibi e Ritinha. Tem mais, haverá uma morte no núcleo de Geisa. Também tem os abortos de Irene e Ivan e ainda o duelo entre Rui e Zeca. A novela A Força do Querer está prevista para terminar no dia 20 de outubro. A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV, do jornalista Daniel Castro. Os últimos capítulos de A Força do Querer mostrará a pacificação do Morro do Beco, O traficante Sabiá será preso, enquanto Rubinho fugirá da cidade com a família, usando o nome falso. Bibi vai trocar tiros com Geisa e vai virar foragida. E Rubinho vai levar a amante, Karine, para a cidade onde eles vão morar. Porém, uma operação orquestrada por Caio será bem sucedida e Rubinho vai ser preso. Depois, Bibi vai descobrir que foi traída. Vai se separar e será humilhada por Karine. Até o carro que era de Bibi, o bandido confiscará para dar à loira. E Bibi vai comer o pão que o diabo amassou. Tem mais. Segundo o site Notícias da TV, por ciúmes de Ritinha, Rui deixará Zeca entre a vida e a morte. Ele o surpreenderá na rua com um tiro no peito. O Playboy será ajudado por Dantas para se livrar da cadeia. A sereia será desmascarada por Sibeli. Será ela quem dará a notícia a todos de que Ritinha é bígama e traiu o marido com o caminhoneiro. A filha da Edinalva vai planejar fugir com o Ruizinho, mas Joyce será mais rápida. Roubará a criança e conseguirá sua guarda provisória. Ritinha vai usar sua cauda de sereia para conseguir o apoio popular. Para isso, ela fará vídeos relatando sua guerra contra Rui para ficar com o filho. O drama dela vai viralizar, se tornando um fenômeno nas redes sociais. A profecia citada pelo índio no primeiro capítulo da novela chegará à etapa final. Afogados, juntos e salvos na infância. Rui e Zeca vão se enfrentar em um tribunal, em uma audiência que decidirá se o Playboy vai preso pela tentativa de homicídio. As coisas vão dar certo para Geisa. O namoro com Caio engrenará com direito à lua de mel em Angla dos Reis. Mas ela ainda terá um brilho no olhar por Zeca. A loira também ganhará uma luta importante para ficar mais perto de conquistar o cinturão no MMA. Glória Pérez fará uma campanha contra os assassinatos de policiais militares. Um amigo de Geisa será morto diante da família por bandidos só por ser policial. O enterro do agente terá seu cão se despedindo com as patas em cima do caixão e Geisa devastada. Para os últimos capítulos, também tem o drama de Ivan. Ele se descobrirá grávido nos próximos capítulos. A gestação o fará voltar para a casa da família. Deixará Joyce cheia de esperança. A gravidez será interrompida após o transgênero sofrer um espancamento. A ideia da autora da novela é promover uma reflexão sobre a violência contra transexuais. A balada, Joyce finalmente aceitará a mudança de sexo de Ivan. Além disso, Irene é outra personagem que perderá o bebê. Isso acontecerá após ela tentar matar Elvira. A essa altura, a vilã já terá feito o exame de DNA e entrado com ação de paternidade. Então, ela usará até uma barriga que simula o chute do bebê para enganar Eugênio. O desfecho dessa história será inspirado em fatos reais. É isso, a força do querer vai pegar fogo na reta final. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Ajude o canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. E aí Tchau.